Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, primeira coisa que eu queria falar é que essa é uma palestra bastante densa. Eu apresentei ela no Dev em Santos e demorou 50 minutos, 55 minutos, e o Pote Ricks falou que eu podia usar esse tempo, então se preparem. Foi mal pra fazer isso. Hã? Valeu, galera. Então, eu vou falar um pouquinho sobre por que você deve usar Postgres, se você ainda não faz isso. Quem aqui usa Postgres? Quem aqui usa MySQL? Eu uso o SQLite. Meu site não tem muito acesso. Não precisa, né? É... Falar nada. Então tá bom. Bom, a gente vai ver um pouquinho então sobre Postgres, vocês vão ver que o negócio é do capeta, é muito bom. Meu nome é Nando Vieira, eu trabalho no Heroku, eu sou web developer do Heroku, eu já estou trabalhando lá há quase dois anos, fazer dois anos em junho. Eu também dou workshops no HowTo. E eu vou começar tirando o elefante branco da sala, por que você não deve usar o MySQL, porque, principalmente para projetos novos, projetos que já estão em andamento, é difícil migrar, principalmente se você tem uma base muito grande, teras, 500GB, 1TB, é bem difícil migrar de MySQL para Postgres, não é impossível, mas é possível, mas é difícil. Mas por que você não deve usar o MySQL, principalmente se você vai começar um projeto novo? Então a gente vai começar tirando isso da frente. Então, primeira coisa é, a comunidade se dividiu. Quando a Oracle comprou a MySQL, se dividiu em duas, a gente tem o MySQL, o fork oficial, e a gente tem o MariaDB, que por um tempo eles conseguiram manter compatibilidade entre os dois bancos, hoje já não é mais compatível. Então, se você usa algumas funcionalidades no MariaDB, você já não vai conseguir usar a versão oficial do MySQL. Então, você criou aí uma divisão da comunidade que é bastante ruim. O MySQL é pobre em funcionalidades, tipo, ah, funciona para o dia a dia aquelas coisinhas bestas que você faz, mas tem algumas funcionalidades que eu vou mostrar aqui que o Postgres tem, que outros bancos de dados tem, que o MySQL não tem e tem tickets abertos, sei lá, desde 2005 e ninguém dando nenhum update falando, ah, a gente não vai implementar ou a gente vai implementar. Então, ele é bem pobre em funcionalidades. Uma outra característica é em relação ao modo como o MySQL mantém ou faz rollback do DDL, do esquema de banco de dados. Então, se eu crio uma tabela e quero fazer um rollback, isso não funciona no MySQL. Então, quem desenvolve com o Rails aqui? Quase todo mundo. Você já deve ter feito aquela migration cagada e aí você teve que ir lá, entrar no banco e dar um destroy da tabela para poder rodar a migration de novo. Então, esse é o maior problema de você fazer qualquer coisa com o MySQL em modo de desenvolvimento. Mas em produção também pode acontecer. Às vezes, um desenvolvedor que não sei se deveria ter acesso ao banco de dados faz alguma caca lá e aí ele quer dar um rollback e já era no rollback no MySQL. Então, para exemplificar, você vai lá, faz um begin, inicia uma transação, cria uma tabela, faz um rollback, exibe as tabelas, tá, MySQL, olha lá, bonitona a sua tabela lá. Então, não tem rollback. Se você for no Postgres e fizer a mesma coisa, ele vai funcionar do jeito que você espera. Parece uma coisa besta, mas que mesmo em modo de desenvolvimento já ajuda bastante. A gente também tem a questão de inconsistência de banco de dados. O MySQL é praticamente o JavaScript dos bancos de dados. Sabe aquele negócio de você somar zero com um array e dar um valor que ninguém consegue adivinhar no quiz? É, tipo, exatamente isso que o MySQL faz. Então, imagina que eu tenho ali uma tabela que tem uma coluna do tipo varchar com tamanho 1, uma coluna do tipo numérico de uma casa decimal e uma casa numérica e um campo do tipo data. E aí eu fui lá e fiz um insert disso daqui, ó. ABC, 1, 2, 3, 4, 5 e LOL. Ou seja, quebrei todas as validações de tipo do MySQL. O que vai acontecer? Ah, o MySQL vai falar pra você, opa, 3 warnings. Mas, ele vai inserir o seu registro e vai retornar isso a 0.9 e 00000000. Né? Então, mas se você fizer isso no Postgres, ele vai validar cada uma das entradas que você tentar fazer. Então, ele vai validar falando, olha, o texto é muito longo pra aquele campo que você tem, o tipo numérico ultrapassa lá as precisões que você definiu e a data tem um formato inválido. O problema é que o MySQL também tem esse tipo de validação, ela só não é ativa por padrão. Então, se você definir esse tipo SQLModeTraditional, ele vai se comportar mais como um banco de dados de verdade. Não aquela porcaria que é o MySQL. Então, se você fizer um insert lá do mesmo jeito, ele vai dar... Inclusive, as mensagens de erro são muito parecidas. Se você pegar a anterior, ele vai falar mais ou menos a mesma descrição de erro. Só que a gente tem um problema, né? O maior problema é que você tem uma instrução chamada Ignore. Então, mesmo que você ativou o modo traditional, você ainda pode ignorar e passar todas as constraints de banco de dados que você definiu. Enfim. Uma vez que você definiu o modo traditional, você provavelmente não vai fazer um insert Ignore. Mas o ponto é, ainda é possível você quebrar a integridade dos seus dados. O outro problema que é... Esse daqui é um problema que pode ser, inclusive um problema de segurança, é no modo como as strings são comparadas no MySQL. Então, se eu fizer isso daqui, select asterisk from users, ele vai me retornar ali uma lista de usuários. Se eu fizer isso daqui e me retornar onde o e-mail for igual a zero, ele vai me retornar a lista de usuários. Então, imagina que por algum motivo alguém conseguiu injetar um número. Você fez um 2e lá, sei lá, por algum motivo, ou alguém conseguiu fazer um SQL Injection que conseguia só colocar um número inteiro, por algum motivo. Tipo, o cara vai conseguir ter acesso aos dados. Então, esse tipo de coisa é bastante ruim. No Postgres ele daria um warning lá e não deixa você carregar. O full text search do MySQL agora está um pouco melhor, eles lançaram uma versão recentemente, mas até pouco tempo atrás você não poderia fazer full text search e ter transações. Você tinha que escolher um dos outros, um dos dois. O que é a transação? Você poder fazer o rollback lá, caso dê alguma merda, begin, rollback ou commit. E o full text search é você fazer texto, busca por coisas do seu banco de dados sem usar like. Então, você não podia até pouco tempo atrás fazer isso. Então, você teria que usar ou o engine MySum, que não tem suporte para transações. E o problema é, se você usar o MySum e fizer transações, ele vai simplesmente ignorar isso aqui. Ele não vai te dar warning, não vai te dar erro, não vai te dar nada. Então, ele simplesmente vai ignorar e vai continuar inserindo. Então, ele te dá o warning e vai exibir a mensagem de warning. O que é péssimo, porque se eu estiver fazendo alguma coisa que exige de fato transação e eu não vi que por algum motivo aquela tabela foi criada como MySum, eu não vou ter nenhum tipo visual assim, exceção, erro, para poder rastrear na minha aplicação. Então, eu recomendo que vocês usem Postgres porque tem isso e mais uma cacetada de coisas que eu vou mostrar aqui. Eu me arrependo de não ter começado a usar o Postgres antes, depois que eu... Eu estou usando já desde quando? 2012, 2011. E os caras estão desde, sei lá, década de 90. Bom, a primeira coisa que a gente tem no Postgres que é animal. Diversidade de tipos de campos. Eu tenho campo para o que eu quiser. Eu tenho campo para RAID, JSON, UUID, MAC address. Enfim, o que você imaginar, ele tem campo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma lista só do que eu achei na documentação oficial. Então, ele tem, deixa eu pegar algum assim, genérico, que eu não tenho a menor ideia do que seja. Pois isso, pois é isso, polígono. Tem dinheiro, tipo monetário, tem, sei lá, enfim, tem uma cacetada de coisas. Tem tipo binário, tem o serial, que é o número serial. Você não precisa, na verdade, ter um campo serial. Você pode criar o tipo serial e pegar números sequenciais. Então, tem bastante coisa bem interessante no Postgres. O suporte para campos do tipo JSON. Só isso daqui já basta para você não usar o MongoDB. Então, quem usa MongoDB? Não use. É simples assim. E agora, o MongoDB lançou um negócio lá de você poder fazer relatórios, a parte de business e tudo mais, que usa o Postgres por baixo dos panos. Então, usa o Postgres direto. A gente tem dois tipos de campos JSON no Postgres. A gente tem o JSON e o JSONB. O JSON foi tipo o MVP do campo JSON. Ele é bem tosco. Não usa esse negócio, a não ser que você esteja em uma versão mais antiga. Usa o JSONB, que a representação binária do JSON é armazenada no banco de dados. Então, ele é muito mais rápido. Ele permite que você suporte índices no campo inteiro ou somente em um caminho. O outro, não. Ele só suporta índices no campo inteiro. E esse daqui, ele é infinitamente mais rápido. Quão mais rápido? Teve um benchmark. A gente sabe que benchmark não serve para muita coisa, mas é bom, né? Então, ele ganhou em todos os quesitos contra o MongoDB. Então, ele ganhou na inserção de dados, de você fazer uma inserção, uma cacetada de registros. Inclusive, na inserção de dados, o MongoDB, ele tem um limite. Então, eles tiveram que usar o mesmo limite do MongoDB. Não pode usar o maior. Insert, select e uso de disco. Tudo no Postgres foi muito melhor. A partir do Rails 4.2, você tem suporte nativo. Esse suporte nativo permite que você crie o índice lá usando o JIN. Você pode fazer e criar o que é mais legal de tudo. Simplesmente, com isso daqui, você cria o seu campo JSONB. E você pode criar o que a gente chama dos accessors na aplicação RubyRails, lá no seu ActiveRecord. Então, aqui ele vai ter um campo lá chamado de preferences, que eu posso colocar qualquer chave que eu quiser, qualquer estrutura que eu quiser. E o Postgres vai armazenar isso com os tipos corretos. Lembra, né? JSON, a gente não tem todos os tipos possíveis do mundo. A gente tem listas, objetos, strings, números, nulos e booleanos. Acho que é isso. E aí, você pode usar também o que a gente chama de accessors para não ter que ficar fazendo preferences e fazendo atribuição como se fosse um hash. Então, eu posso criar uma propriedade virtual para aquela chave do seu JSON. Então, isso é bem legal. Consultas. Eu posso fazer consultas usando os operadores do Postgres. Então, basta você conhecer quais são os operadores. Eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, mas a gente tem esse arroba maior, a setinha, né? Que ele faz tipo hífen maior. A gente tem interrogação e comercial. Cada um tem uma definição desses operadores. Tem overlap, tem que ter todas as propriedades. Então, você tem que ler a documentação lá. A gente também tem suporte para campos do tipo Array. Algumas coisas que você normalmente cria tabelas para armazenar. Então, por exemplo, um Post possui muitas tags. Então, você normalmente vai ter uma tabela de tags e faz uma associação entre o Post e as tags em uma tabela que vai ter só os IDs. E aí, você faz uma Join para poder pegar todas as tags. Aqui, você não precisaria... Você pode já ter todos os campos que são os IDs das tags já armazenados no campo de Array, por exemplo. E tem uma cacetada de outros tipos. Você pode já armazenar direto a própria tag. Então, é bem interessante esse campo do tipo Array. Então, você pode fazer coisas desse tipo aqui. Então, JavaScript, Rails... E eu consigo fazer consultas. Eu quero todos os Posts que possuem Ruby. Todos os Posts que possuem Ruby e uma outra tag. Que é esse exemplo aqui. Então, ele é bem interessante. Ou você também pode fazer o Or. Tem que ter um ou outro. Então, tem bastante operadores legais aqui. De novo, eu não vou entrar em detalhe aqui. Porque eu ia ler documentação. Bom, aqui é um exemplo de como você pode usar esse campo de Array. Então, eu quero selecionar todas as tags com as contagens de ocorrências. Eu quero saber, sei lá, fazer uma tag Cloud. As pessoas usam tag Cloud ainda hoje? Não tenho ideia. Mas foi a única coisa que eu consegui pensar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma tag Cloud para poder fazer o cálculo lá de porcentagem, de tamanho da tag e tal. Então, com isso daqui, a gente consegue fazer bem fácil usando o próprio campo de Array. Eu não preciso fazer uma join. Então, a gente tem aquela função chamada unnest, que ele vai pegar as tags que estão em uma única coluna e retornar como se fossem registros. Então, eu consigo fazer agregações como se fossem registros individuais. É bem interessante. Uma coisa que você precisa estar ciente é que campos do tipo Array, nesse caso. Se você precisar fazer essa misturinha, mistureba, usa o campo JSON. E aí, está tudo certo. Você pode usar o que você quiser. A gente também tem uma outra coisa bem legal. Isso daqui, você tem toda uma lógica por trás do porquê você deveria fazer isso. Mas você pode usar campos do tipo UUID como sendo a sua chave primária. O que é o UUID? O UUID é esse formato que a gente gera lá. Ele tem uma fórmula para você gerar. Ele vai gerar, tipo, hexas decimal do primeiro pedaço, o número de hexas decimal do segundo. Aí, depois, ele coloca o número 4, que é fixo. Você tem que escolher 8, 9 e um valor lá. Então, tem um cálculo para você poder gerar isso. E no Postgres você consegue gerar com essa extensão UUID OSSP. Você tem essas funções UUID generate before. E essa função vai gerar, toda vez que eu crio um novo registro, ele já gera para você, por padrão, um UUID. Então, você pode ver ali que eu estou fazendo um insert na tabela users e ele já gerou para mim um UUID. Agora, por que isso é legal? Em sistemas grandes, onde você provavelmente vai precisar fazer particionamento dos dados, é muito comum no Postgres a gente ter problema de ficar fora de sincronia com campos seriais. O campo serial é o campo que a gente usa normalmente quando eu quero fazer o autoincremento. Então, inserir o primeiro registro 1, o segundo registro 2. Por que isso pode ser um problema? Porque na hora que você insere um registro e você faz um rollback, o Postgres não vai manter esses buracos, ele não vai fazer o rollback desses buracos. Porque no campo serial você vai falar, me retorno o próximo número da sequência. E aí, você não precisa nem, inclusive, inserir o registro. Você pode fazer um select next val, o nome da sua sequência, e ele vai sempre retornando o próximo número sequencial. Então, você pode ficar com o problema de ter dois bantos de dados fora de sincronia. Você tem o problema de, ah, aqui eu preciso começar de 0 a 1 milhão, daqui de 1 milhão a 2 milhões porque eu estou particionando os dados. Então, esse tipo de coisa não funciona legal. E com UUID você mata. Porque primeiro que isso daqui pode ser um ponto de você descentralizar a criação do seu ID. Então, imagina que eu tenho um banco de dados, que eu tenho uma API, e eu tenho um cliente que vai conectar nessa API. Eu posso falar para o cliente, se você quiser, opcionalmente, você já pode me mandar um UUID. E aí, esse UUID, eu consigo simplesmente falar para ele, olha, eu já estou mandando UUID porque eu armazenei local aqui, tem um cache local, se vira aí. E aí, ele armazena esse mesmo UUID. Então, ele descentraliza essa característica de você gerar as suas chaves primárias, o que é muito legal. O Rails, ele tem suporte a partir do Rails 4.2, se eu não me engano, a versão. Só que você precisa, é meio chato, você tem que sempre colocar lá create table id, dois pontos UUID, para ele definir como no campo UUID. Aí, você tem o problema de ter que fazer isso também lá no references e no belongs to. Então, nesse artigo aqui, eu criei um monkey patch lá, que subscreve as paradas do active record, você não precisa fazer nada. Então, tipo, é vida. E você ainda pode usar tipos personalizados. Ah, não tem nenhum tipo do Postgres que faz o que eu quero. Você consegue adicionar extensões que criam tipos para e-mail, URL, mais uma cacetada de coisas. Tem duas extensões que eu coloquei aqui. Essa daqui, principalmente para quem vai do MySQL pro Postgres, é essencial, que é o MySQL, por padrão, ele é case insensitive. Então, significa que se eu faço um insert no banco de dados com um campo que tem um índice único de username, se eu adicionar Fnando tudo em minúscula e depois tentar adicionar Fnando tudo em maiúsculas, o MySQL vai rejeitar. No Postgres, ele não vai rejeitar, porque o campo é case sensitive. Então, o que eu preciso fazer é usar alguma coisa desse tipo com essa extensão Sitext. Que, basicamente, é uma maneira que ele faz a conversão para a lower dos valores que você tenta inserir e ele faz a verificação lá e valida. Então, se você está pretendendo sair do MySQL e ir pro Postgres, leia sobre isso. A gente tem o campo do tipo e-mail, que é uma extensão criada por um cara que é mó doidão, faz um monte de extensão, nem sei se ele usa, que valida, por exemplo, endereços de e-mail de acordo com a RFC. Quem já leu RFC de e-mail? Tipo, você sabe que não serve para muita coisa no mundo real. Então, essa extensão não serve para nada. Eu abri lá um ticket falando, ah, seria legal ter uma maneira de você validar somente top-level domain válido. Aí ele falou, ah, não é muito útil. Aí eu falei, foda-se, não vou usar isso. Mesma coisa para URI. Nesse caso, no caso específico de URI, ele valida URI. Então, se eu passar um path do Linux, é uma URI válida. Se você quiser validar URLs, já não é tão útil assim. Então, o bom é que o MySQL permite que você crie o que a gente chama de check constraints. Então, eu posso, de uma maneira bastante simples, falar, olha, esse campo é um campo do tipo URI, mas o protocolo tem que ser um protocolo válido e tem que ser HTTP ou HTTPS. Então, eu já consigo aqui ter uma validação de integridade de dados no banco para URLs. Então, é bastante simples isso aqui, ó, é muito legal. E aí, se eu tentar inserir um valor válido, ele aceita. Se eu tentar inserir um valor inválido, ele fala lá que a minha constraint foi violada. Bom, garantir integridade de dados é essencial. E aí, vocês viram naquele exemplo que eu usei o que eu falei, que chama check constraint. Os checks no post são animais. Porque, eu não sei se vocês já encontraram alguém, eu tenho algumas pessoas que eu já trabalhei que eles advogam que validação de integridade de dados tem que ficar no nível da aplicação. É, tem uma pessoa que é muito amiga minha que, tipo, eu já discuti assim, tipo, não fala isso. Então... Não, não pode. Aí, qual é o problema de você ter algumas constraints do MySQL, por exemplo, em outros bancos? Você vai lá e fala, olha, esse campo aqui não pode ser nulo, esse campo aqui é um campo do tipo inteiro, no MySQL ele vai ignorar o inteiro, você pode inserir qualquer porcaria lá, ele só vai dar warning. Mas no Postgres você tem esses outros checks que você pode validar o que você quiser. Então, por exemplo, salário. Imagina que eu quero validar no nível do banco de dados, a integridade dos dados, eu quero garantir que eu só posso ter salários maiores do que zero. Então, eu consigo fazer isso com Postgres. Eu vou lá e adiciono esse check e aí eu posso colocar uma data qualquer. Agora, um exemplo um pouco mais prático do que eu tive, para que eu usei isso daqui, foi, eu estou refazendo o site do HowTo, que eu adiciono lá e cadastro a data dos cursos e eu preciso cadastrar a data de início e de término. É uma coisa que parece idiota. Assim, para a minha aplicação, como sou só eu que mexo, é idiota. Mas, imagina que eu quero garantir que a data de término de um evento, ela tem que ser maior ou igual à data de início daquele evento. Então, o que é que normalmente você faz? Você valida isso na aplicação, no Rails. No Active Record, você vai lá e adiciona uma validação para isso. Só que se eu for direto no meu banco de dados e quiser inserir o contrário, né, a data de início maior do que a data de término, eu consigo, porque não tem nenhuma validação no Postgres ou no banco de dados que você está usando. Com esse check, não. Eu posso, inclusive, garantir aqui que qualquer tipo, dentro desses parênteses aqui, eu posso ter qualquer tipo de validação. Se eu quiser fazer uma validação que chama uma função que você criou lá que vai bater numa API porque você é um cara que precisa validar algumas coisas na API, é possível com Postgres. Óbvio que algumas coisas vão diminuir a sua performance, mas é possível. E aí, se eu tentar fazer qualquer tipo de inserção aqui com o StartSet maior do que a data de término, eu vou ter uma exceção. Ele vai falar que viola lá a constraint que eu defini. Isso daqui, para uma aplicação real, que tem bastante desenvolvedor mexendo, é perfeito. Você nunca vai garantir, você nunca vai deixar que ninguém que tem acesso ao banco de dados ou à aplicação em produção vai fazer caca nos seus dados. Sei lá, não consegui cadastrar alguma coisa e eu preciso fazer isso manualmente por algum motivo. Não vai deixar que o cara faça merda. Só que você tem que ter uma coisa em mente, né? O feedback que o Rails te dá, ele é somente para user interface. Você nunca deve pensar nas validações do ActiveRecord como sendo alguma coisa que vai garantir a integridade dos dados. Exemplo clássico, Validates Uniqueness Off. Se você clicar duas vezes no seu submit, pronto, já ferrou, você já quebrou a validação do Rails. Então, esse tipo de integridade, ele tem que ser no nível do banco de dados. E o Postgres é o único que tem esse tipo de coisa que você pode usar. É do cacete. Esse tipo de check dá para colocar no migration? Só se você usar o execute. Porque o adapter do Postgres pro ActiveRecord não suporta. Eu comecei já a fazer uma extensão que adiciona os checks. Porque você pode fazer o seguinte. Você não precisa fazer no createTable. Você pode fazer o createTable, criar sua tabela e embaixo como se fosse o addIndex. Eu estou fazendo um check e um uncheck. Então, check, você coloca o nome do seu check. Então, você pode dar um nome para o seu check. Que nesse caso aqui eu deixei ele gerar automático. E aí você coloca a sua expressão lá e ele vai fazer isso para você. Mas eu preciso continuar o negócio que eu estou fazendo lá. Beleza, beleza. Tá bom. Então, você tem que aceitar que você vai ter um certo nível de duplicação dessas regras de negócio. Se você quiser, de fato, garantir a integridade do banco de dados. Vai ter um certo nível. Então, no caso lá da data de criação, você poderia usar uma extensão, sei lá, chamada validatesDateTime, que valida lá que o endZat tem que ser depois do startZat, sei lá. Então, você vai ter um certo nível de duplicação de lógica para garantir a consistência. Uma outra coisa que o Postgres, que é tipo animal, tem outros bancos que suportam isso. Eu acho que, inclusive, o Hugo ficou zoando. Ah, eu uso SQLite. Mas o SQLite tem muito mais funcionalidades que o MySQL. O único problema dele é que ele salva as coisas num arquivo em disco. Mas, em termos de banco de dados e funcionalidades, ele é muito melhor que o MySQL. Então, o que é uma CTA? Common Table Expression. É uma maneira que você usa para criar uma história mais legível da sua query. Qual que é o problema quando você tem uma query muito complexa? Então, imagina aqui que eu quero selecionar todos os países que são mais populosos que o Brasil. Então, uma maneira que você pode fazer isso é uma inner query ali, uma subquery. Pega ali todos os países onde seja o valor ali. A population é o número campo inteiro. E aí, eu estou pegando ali todos onde o valor do Brasil, a população que seja maior do que aquele valor. Mas, você tem esse problema. Você está lendo a sua query, subquery, volta para a minha query original. Então, isso daqui, essa query é bastante simples. Não afeta tanto o modo como a gente lê. Mas, pensa naquelas queries cabeludas que você tem, tipo, que é aquele negócio bizarro e tal. E fica difícil de ler quando você tem muita subquery, principalmente quando a subquery é complexa. A CTE, ela vai garantir que você faça isso de uma maneira um pouco mais legível. Então, eu vou falar para ele, olha, eu vou criar uma CTE, uma Common Table Expression, que é uma query que, no final das contas, vai ser tratada como se fosse uma tabela. Então, eu estou falando ali que a minha tabela vai ser chamada de Brasil. E aí, eu estou falando, olha, me retorna ali a população onde o país seja igual, o nome do país seja igual ao Brasil. Aí, depois, eu falo para ele o seguinte, olha, eu vou fazer ali um select de países e do Brasil. E aí, eu faço a comparação do jeito que eu faria se eu tivesse aquele campo na minha tabela. Então, fica uma coisa mais flat para você ler. Eu não consegui pegar nenhum exemplo que a gente usa lá no Heroku. No Heroku, a gente tem um produto chamado de Data Clips, que é como se fosse uma interface que você cola a sua query lá e ele exibe para você os dados daquela query para você não ter que criar interfaces todas as vezes. Precisa de um relatório que me retorna os últimos cadastros. Então, você não precisa fazer isso. Você vai lá e cadastra a query em modo read-only e beleza. A galera lá do Heroku usa tanto isso, mas tanto isso, que tipo, todas as métricas de negócio a gente usa esse Data Clips. Todas as métricas de negócio são extremamente legíveis porque a gente, a gente não, eles, né? A galera que escreve as métricas de negócio usam muito o CTE. Então, ele tem lá, eu quero retornar a população que cadastrou nos últimos 15 dias e que colocou cartão de crédito depois de uma semana. Então, ele vai quebrando nos blocos para cada uma dessas condições e no final você tem tipo, select onde isso seja igual a isso, isso seja igual a isso e isso igual a isso. Então, fica muito, extremamente legível de você entender o que está acontecendo na sua query. Se vocês nunca viram CTE, dá uma olhada porque o negócio é animal. CTE, acho que tem um ticket de 2006 no MySQL que os caras, tipo, toda vez a galera, ah, e aí, quando entra? Ninguém responde. Full Text Search. Full Text Search do MySQL é animal. Você não precisa, num primeiro momento, usar alguma coisa como Elastic Search. Você pode usar direto do Postgres, ele tem suporte para similaridade, é configurável de idiomas, eu posso criar, fazer Steaming, Snowball, Stop Words. Tudo isso são termos de, para quem faz busca, né? Você pode fazer ranqueamento dos seus resultados de busca baseado em uma cacetada de parâmetros. Dá para você usar sinônimos, dá para você, putz, enfim, tem um monte de coisa legal. Isso aqui é o tema para uma palestra só que eu pretendo fazer em algum momento da minha vida. Mas, se você usa Rails, dá uma olhada nessa extensão PD Search que ele abstrai tudo isso. É animal. Agregação de filtros com filtros condicionais. Isso é uma outra coisa que a gente faz com bastante frequência, né? Qual é o caso de uso desse negócio aqui? Imagina que eu quero agregar a quantidade de usuários total, quantos usuários eu tenho, quantos usuários foram removidos e quantos ativaram a conta. Então, eu quero retornar três valores lá, três colunas que têm essas agregações. Normalmente, o que a gente faz é usar essa gambiarra aí, ou um if ou um case. Quando o meu valor for igual a tal valor, aí você faz a query com o valor do campo, se não, usa zero. Isso aqui é extremamente comum. Só que na especificação de 2003 do SQL, tem um negócio chamado de filter. E você pode fazer exatamente isso, ó. Eu quero fazer a contagem do meu id e eu filtro onde o deleted at for igual, ou não for nulo. Onde o meu activated at, ele não for nulo. E aí você pode colocar qualquer condição ali dentro. Então, percebe que a narrativa, a primeira gambiarra que tem ali, né? É que você tá fazendo um sum. Então, essa é a primeira coisa. Porque você vai somar um valor ali, que retornou um, ou zero. Aqui nesse caso, não. Eu só falo pra ele. Faz a contagem do id. Então, tipo, se eu tiver uma lista muito grande de agregações, fica muito mais fácil de eu entender o que tá acontecendo. Isso é uma coisa que foi entrada no SQL de 2003. E acho que só o Postgres implementa. Acho que é o único banco. 2003. A especificação de 2003 foi publicada em 2004. Março de 2004. Então, a gente tem aí 12 anos. É bizarro. Suporte pra views com caching. O que é uma view? Uma view é uma maneira de você tornar disponível uma consulta como se fosse uma tabela. Mais ou menos com o que a gente fez lá com a CTE. Só que ele vai retornar, de fato, uma tabela. Se você listar lá, ele lista como se fosse uma tabela e tudo mais. Então, imagina que eu quero retornar a quantidade de cadastro por dia nos últimos 30 dias. Uma query possível é essa. Depois eu vou falar sobre aquele Generate Series que é animal pra quem precisa fazer relatórios. Mas, basicamente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô falando pra ele que eu tenho que fazer essa agregação. Então, no final das contas... Não, eu fiz alguma coisa aqui errada. Aqui. Então, essa é a minha query normal. Então, eu provavelmente teria isso colado lá no meu arquivo do Rails, ActiveRecord, ou o arquivo que você criou lá. Não sei por que cacete... Ah, tá. Agora foi. Demorou. Então, pra eu criar uma view que tem cache, só basta fazer isso. Create Materialized View. O que é que isso vai permitir? No caso, sem esse Create Materialized View, toda vez que eu bato nessa view, ele vai fazer a consulta de novo. Então, se for uma daquelas views que, tipo, derruba o banco, roda duas horas pra gerar um relatório, tipo, toda vez que eu chamar aquela query, ele vai gerar duas horas aquela query. Vai executar por duas horas. Com esse Create Materialized View, ele vai gerar um cache. Então, significa que a primeira vez que eu bati naquilo lá, ele vai retornar o resultado, 250. Na segunda vez, mesmo que eu tenha tido mudanças na quantidade de registros, inseridos novos registros, atualizado ou removido, se eu selecionar de novo o valor, ele vai retornar exatamente a mesma coisa. Então, tem um cache. Eu vou manter um cache desses dados. Pra eu inspirar isso aí, basta eu chamar aquele Refresh Materialized View. E aí, ele vai zerar o cache daquela view. Próxima vez que eu acessar, ele faz a consulta novamente. Agora, pensa nisso se você tem consultas extremamente custosas pra você executar. Você pode deixar um Chrome Job lá rodando esse Refresh Materialized View a cada uma hora, dependendo do nível de complexidade da sua query. E aí, o cara não vai falar, ó, o banco tá caindo lá porque a query é pesada pra cacete. Tem outras maneiras de você resolver esse problema. Não usa o seu banco principal lá, o seu líder, pra fazer consultas custosas. Cria um banco follower e tal, mas é uma maneira fácil de você resolver um problema desses. No Rails, basta você executar lá o Refresh. Você vai ter que usar o execute. A gente não tem nada nativo no ActiveRecord. E aí, você vai lá e chama aquele método refresh. E, bueno, vai inspirar lá o cache da sua... Vai invalidar o cache da sua view. E a próxima consulta que você fizer lá, ele vai retornar exatamente o valor que você buscou. Então, isso é muito legal. Muito legal. Tem alguns gotchas que você precisa ficar ciente do que pode acontecer com essas Materialized View, mas dá uma olhadinha depois na documentação. São coisas pequenas que a maioria foi resolvida na versão 9.4. As versões anteriores têm alguns problemas que podem impactar o modo como você usa. Cara, deixa eu beber alguma coisa que eu já estou morrendo. Bom, a próxima coisa que é animal do Postgres é esse Window Functions. Esse Window Functions é um negócio que foi adicionado na especificação de 2003 também. A especificação fechou em 2003 e foi publicado em 2004. Que é um negócio que é o seguinte. Imagina que eu quero listar todos os salários. Tipo esse exemplo de faculdade total. Então, eu quero listar todos os salários. Beleza, listei todos os salários. Retornou ali os valores. John, Mary, Paul, Jane, Mark. E aí eu quero fazer um ranking por departamento. Quero saber, o meu salário, dado um determinado departamento, qual é o ranking? É o salário mais caro? Mas eu sou o que ganha menos? Então, eu posso usar o Rank. É essa função que faz o valor de ranqueamento. E aí eu faço o uso de um negócio que a gente chama de partition. Então, eu vou criar como se fosse subsets de registros. Ele vai pegar todos os registros de employees. Vai fazer subsets baseado no departamento. Então, sabe aquele negócio que a gente faz de pegar os registros, itera nos registros, cria um hash que você usa um valor e vai concatenando mais um. É a mesma coisa que ele faz aqui. E aí você consegue criar um ranking por um determinado subset de registros. Então, nesse caso, eu estou criando por departamento. Então, ele retornou ali accounting, marketing e sales. E você percebe que ele fez um, dois, um, um, dois. Isso é ótimo para você fazer relatório. Então, eu quero fazer segmentação de planos que eu tenho disponíveis no meu produto e eu quero saber qual plano é o que está vendendo mais. Eu consigo ter exatamente esses rankings para dashboard é animal. Uma outra coisa que é muito legal é você usar para fazer a quantidade de registros da última semana. Então, eu posso fazer essa agregação dado um determinado campo numérico. Então, nesse caso, eu estou retornando a quantidade total e aí, para a próxima linha, eu retorno o acumulado do dia anterior. Então, eu estou fazendo aqui. Para o dia 19 de novembro, 154. Para o dia 20 de novembro, ele pegou 154 e somou com 143. Então, ele vai fazendo o agregado do dia anterior. Perfeito isso daqui. Na época que eu tinha um produto chamado Espesa para fazer controle de despesas, que eu tinha que mostrar esses agregados, eu fiz uma gambiarra absurda no MySQL. E no PostgreSQL o negócio é baba. Fluxo de caixa, né? Perfeito. Uma outra coisa que é muito legal é o que a gente chama de Series. Todo mundo conhece o conceito de... Bom, enfim, eu vou explicar. A gente tem um conceito chamado de Number Tables, que é uma tabela que você insere um monte de números. Então, você pode inserir números, você pode inserir datas, aí vai depender do que você quer fazer. Então, às vezes, você quer gerar um relatório, eu quero gerar um relatório com a contagem de cadastros do último mês, ou desse mês corrente. Qual que é o problema para quando você não tem registros em um determinado dia? Você cria um buraco na sua consulta. Então, eu tenho registros para o dia primeiro, dia segundo, dia três ninguém se cadastrou, fica um buraco, dia quatro, e assim vai. Quando você precisa fazer uma agregação para gerar, por exemplo, um gráfico, você vai ter esses buracos que vai ficar tipo assim... Aí, buraco, né? Aí, não tem uma representação real de como você tem os seus dados, as suas agregações. Com essa series, você cria essas tabelas de números, falando assim, olha, eu quero gerar uma série que vai do dia 1 até o dia 31. Ou uma série do dia 1 até o dia 30. E eu uso esse conjunto de valores que eu gerei para fazer um join. Então, eu vou falar, olha, me retorna onde o dia for 1, 2, 3, 4, 5, mesmo que eu não tenha esse dia cadastrado no meu banco. Então, para eu gerar series, eu posso gerar uma série numérica. Posso gerar uma série que tem um step. Então, ali eu vou de dois em dois. 1, 3, 5, 7, 9. Eu posso gerar uma série que é de letras. Então, aqui eu estou gerando de A a Z, 0 a 9. E eu posso gerar uma série de datas. Então, essa parte é a parte legal para você gerar relatório de negócios. Então, eu posso falar para ele, olha, me gera uma série que vai do dia 1 de janeiro até o dia 31 de janeiro com intervalo de um dia. Então, ele vai me retornar 31 registros ou 31 valores que eu posso usar para fazer a minha agregação. Então, como fica isso? Eu posso usar aqui. Seria o exemplo que eu falei do buraco, caso eu vá fazer algum relatório. Então, eu tenho ali registros que do dia 1 já não tem. Então, tem o dia 4. Então, eu já não tenho o dia 3 também. E ele gera esses buracos. Para gráfico é péssimo. E aí, ele me retornou 11 linhas para o mês de novembro, que foi quando eu dei essa palestra. Com o uso de series, eu vou falar para ele, olha, gera uma série ali de novo com CTE. Calendar. Perfeito. Não preciso embutir aquilo lá, aqui embaixo na query. E fica muito fácil de eu ler. Então, eu tenho ali o meu calendário, que nesse caso é o mês. E aí, eu faço aqui a agregação. Left join, onde a data de criação for igual ao dia da minha tabela de calendário. Perfeito. Agora, eu tenho todos os valores com o valor zero ali do lado. Em vez de eu ter somente as datas que tinham registros. Então, isso daqui ajuda bastante para uma série de coisas. E aí, nesse caso, como eu fiz a palestra no dia 26, ele retornou até o dia 26. Bom, a gente tem também aí uma série de funcionalidades para você inspecionar o seu banco de dados. Então, a gente tem... É possível você pegar todas as conexões que você tem no banco de dados. Putz, tem... Isso é ótimo, principalmente lá no Heroku, que a gente precisa debugar. Porque os planos são limitados, baseados no número de conexões. Então, tem cliente que fala, ó, tô tentando conectar, mas eu não tenho tudo isso de conexão aberta. E aí, o que a gente faz lá? O pessoal de operações entra, vê a lista de conexões e fala, ó, você tem essas conexões desses IPs. Você quer que a gente cancela? Você quer ver se é do seu lado? Então, isso é muito fácil da gente pegar esse tipo de informação do Postgres. Ele tem essa tabela, que é uma tabela que você tem que ativar essa extensão para ele criar essa tabela. Eu acho que deve ser, provavelmente, uma view. Chama PDStatActivity. E aí, ele vai te retornar uma cacetada de coisas. Vai te retornar IP de conexão, de origem, o IP de destino. Vai te retornar a data que a query foi iniciada. Enfim, um monte de coisas. E aí, você pode... Então, aqui tem o ClientADDR, HostNamePort. Que, nesse caso, tá com esses valores, porque eu testei localhost, né? 1, 2, 7... E aí, não retorna nada. Esse é um animal. Principalmente para quem faz operações. Lista de queries mais lentas. Isso é ótimo. Você fez a sua aplicação, colocou no ar, né? MVP, DUNIS Performance. Coloquei no ar, tá funcionando. Começou a crescer um pouco a quantidade de uso da minha aplicação. Puta, tá lento pra cacete. Com essa extensão, pedir Stat Statements, você consegue saber todas as queries lentas que rodaram no seu banco. Então, você consegue falar para ele, aqui é como você ativa. Não vou entrar em detalhes. Mas o importante é esse daqui, ó. Depois que você ativou, basta fazer um pedir Stat Statements Reset para zerar as estatísticas de query. E aí, toda vez que você fizer queries, ele vai te retornar essas queries. Então, nesse caso aqui, como eu fiz local, ele retornou a própria query que eu estava fazendo lá para saber quais são os... É uma outra query de operação que eu estava testando, que no final das contas não funcionou. Mas ele te fala, por exemplo, qual que foi a porcentagem de hit no seu cache. Então, no seu índice. Cache nos seus buffers de memória que você alocou para fazer cache das suas queries. Então, ele retorna isso. Retorna o tempo total que a query foi executada. Quantas vezes foi executada. A quantidade de linhas que isso retornou. Então, isso é animal. Você também consegue pegar a lista de locks. Então, às vezes, eventualmente, a gente pode cair num deadlock. Abrir uma transaction, meu cliente morreu e não fechei a transaction. Então, vai ter um lock que ficou aberto lá, que a gente chama de deadlock. Você pode usar essa query facinha, que eu espero que nenhum retardado jamais decore isso na vida. Esse link é o link da Wiki, do Postgres, que tem tipo, preciso saber na lua cheia como que eu faço para pegar uma lock que veio da Ásia. Sei lá. Tem esse tipo de query lá. E aí, o que você pode fazer? Cria uma view. Então, o que eu faço normalmente no meu sistema é eu crio uma view com essa query e aí fica fácil agora de eu saber quais são as locks do meu sistema. Beleza. Então, como que eu... Vamos simular o esquema lá da lock, né? Então, eu abri uma janela do terminal, iniciei uma transaction, selecionei aqui um registro com esse for update, ou seja, estou colocando uma lock naquele registro. Fui no terminal 2 e aí tentei fazer um update naquele mesmo registro. Então, o que que vai acontecer? Enquanto aquele terminal não fizer um commit ou um rollback da transação, eu vou ficar preso lá, né? Então, tipo, tem que... Isso aqui fica literalmente travado assim, ó. Tipo, sabe quando você dá um loop infinito e seu terminal fica, tipo, dormindo? Mesma coisa. E aí, se eu for fazer a seleção das minhas locks, aí ele vai me listar todas as locks. Ele vai me listar alguma coisa desse tipo, dada aquela query que eu fiz. Então, qual é o IP que está bloqueado e qual é o IP que está bloqueando? O PID da query que está bloqueada e o PID da query que está bloqueando? Quem é o cliente? Então, uma coisa que acho que quase ninguém sabe é, quando você levanta lá o Rails conectando no Postgres, dá para você definir um nome de aplicação. Então, principalmente se você usa a ideia de variáveis de ambiente para configurar a aplicação, sabe o database e o URL? Você tem lá um... Você pode colocar e-comercial application underscore name igual nome qualquer. E aí, toda vez que alguém conectar, levantar aquela aplicação, ele vai definir para esses tipos de query o nome da aplicação. E aí, nesse caso aqui, como era o PSQL do terminal, ele está exibindo isso. Mas percebe que ele exibe qual é a query que está esperando e qual é a query que está bloqueando. Então, às vezes eu vi que alguém fez merda, então eu vou lá, vou matar essa query, dane-se. Não é importante. E aí, para matar essas queries, dado que eu tenho lá os PIDs retornados pela query, basta fazer esse terminate backend ou cancel backend. Um fecha a conexão do cliente e o outro só mata a query. Então, aí, às vezes é tipo, você pode querer matar a conexão porque você não sabe nem de onde está vindo aquela aplicação. Então, você consegue fazer isso de uma maneira bastante fácil e aí, depois não vai ter mais nenhuma lock. Quanto tempo eu já falei que eu estou perdido aqui? Uns 42 minutos, né? 43 minutos. Corri demais dessa vez. Estou, tipo, morrendo. Bom, o que tem de legal aí no mundo do Postgres, né? Saiu uma versão agora em 7 de janeiro, a versão final do 9.5, que tinha a única feature que o MySQL tinha, que o Postgres não tinha, que era o upsert. Que é, se tiver uma violação de alguma chave única, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu criei um exemplo aqui bem besta, que é, imagina que eu quero fazer rastreamento de visitas. Contagem de, dado uma URL, quero incrementar a quantidade de visitas daquela URL. Se você não, e aí, nota ali que a URL é única, né? Tem um índice único ali. Então, se, do modo tradicional, o que que eu teria que fazer? Eu teria que, bato, faço um select, se não existiu o registro, eu crio e aí, depois eu somo um. Né? Então, nesse caso, não. Eu posso falar pra ele, olha, insere lá. Se tiver um conflito nessa constraint, que é a URL, nesse campo, aí eu vou fazer a atualização da contagem mais um. Então, não preciso fazer três queries pro negócio que eu posso fazer com uma única query. Então, é... Era a única coisa que o MySQL tinha, que a galera de MySQL podia falar, ah, vocês não têm upsert, se ferraram, que agora a gente tem tudo e mais. É... E aí, se você fizer o select lá, ele vai te retornar... Parabéns. Tá, na primeira vez ali era... Deixa eu voltar aqui. Isso é a primeira vez. Então, não existe o registro, ele vai pegar a contagem e vai somar mais um. Certo? Na segunda vez, ele vai pegar a contagem e vai somar mais um de novo, exatamente a mesma query. E aí, ele concatena, ele incrementa pra dois. Então, isso daqui é perfeito. Mas, assim, é perfeito porque esse exemplo é o exemplo mínimo que você consegue dar do upsert. A galera usa pra fazer umas coisas bizarras, que tipo, você fala, nossa, é possível fazer isso? Tipo, de executar trigger que executa uma cacetada de coisas. É animal o negócio. Mas, né? Toma cuidado. A gente vai ter no 9.6 Parallel Sequential Scan. O que significa isso? Se eu fizer alguma query que tiver like, ele nunca vai usar índice. Ele vai sempre fazer sequencial. Vai pegar registro por registro e vai passar e falar, ah, casou, casou. Se eu tiver um bilhão de registros, um bilhão de registros. No Postgres 9.6, essa feature já tá implementada, mas eles só vão disponibilizar no 9.6. O que que ele vai fazer? Você define workers pra fazer essa execução. Então, você fala, olha, eu tenho minha máquina gigante e eu quero criar 100 workers pra executar essas buscas sequenciais. E aí, tipo, você vai ter 100 workers e você vai fazer infinitamente mais rápido. Então, um exemplo bem bobo é isso daqui. Você faz o select com like e retornou ali em 743 milissegundos. Defini ali o Parallel Degree, que é a quantidade de workers que vão fazer isso pra 4. Se eu fizer a mesma coisa, já cai pra 213. Agora, isso é um exemplo idiota. Agora, imagina um exemplo de produção mesmo, onde você tem coisas mais complexas. Perfeito. Isso aqui vai ser muito mais rápido. E a quantidade de workers é o que vai determinar a velocidade que a sua query vai ser executada. Bom, ainda tá cedo. Se você não usa Postgres ainda, comece a usar nos próximos projetos. O MySQL tá morto. Você não tem nada de nova funcionalidade no MySQL já faz um tempinho. Se você quer um pouco de funcionalidade, você vai usar MariaDB. Então, se você quer funcionalidade de verdade, já vai pro Postgres direto. Assim, não muda quase nada do jeito que a gente trabalha no dia a dia. Tem algumas dificuldades maiores, sim. Por exemplo, pra você fazer follower, leader, é um pouco mais complexo. Coisas de você ter um master slave, aquele negócio, é um pouco mais complexo. Mas, de um modo geral, não muda muito a coisa no dia a dia do desenvolvedor. Você vai ter que aprender alguns truques novos, mas é só isso. Tipo, é bem simples. Uma outra dica que eu dou é o use SQL moderno. Tipo, a gente tá em 2016 já. 2016 e a galera ainda tá usando lá o SQL de, sei lá, 99, antes de 99. E tem especificação que sai e atualiza isso. O Postgres é o único banco que tá muito próximo do que as especificações mandam. Aquele filter, por exemplo, o único banco que tem é o Postgres. Nenhum outro banco tem. Tem outras funcionalidades que o Postgres já tem desde a versão 6.4 que o Oracle não tem. Então, tipo, é um banco que é animal. Tem mais um monte de funcionalidades que eu não cobri aqui. Tem lateral join, expression index. Enfim, uma cacetada de coisas. Tem esse negócio que é particularmente especial, o foreign data wrapper, que é um negócio bizarro, é mágico, em capital, que é o seguinte. Imagina que eu quero fazer agregações entre data stores diferentes. Então, eu tenho lá um Redis. Eu quero fazer alguma métrica que eu já tô armazenando no Redis Existe um foreign, que a gente chama de FDW, que é um Data Wrapper, que você fala pra ele, olha, conecta no Redis, dadas essas credentials, e ele expõe o Redis como se fosse uma tabela de banco de dados. Então, eu consigo fazer join com Redis, consigo fazer o que eu precisar. Óbvio que isso pra um sistema com milhões de usuários, pra você retornar dados pro usuário, não faz muito sentido. Mas, de repente, pra operações, pra parte de negócios, faz muito sentido. A gente tem FDW pra MongoDB, o que a galera tava fazendo? Enfim, tem um monte de coisa. Dá uma olhadinha lá que isso daqui é animal. Pra encerrar, eu quero encerrar com a frase de um cara que ele é um dos... Um dos caras... Ele é bastante influente na comunidade de Postgres, que ele fez esse tweet que eu falei, puta, genial. Eu quero agradecer a Oracle pelos seus esforços decentes pra aumentar a adoção do Postgres, continue com um bom trabalho, ou seja, os caras não estão fazendo bosta nenhuma, e tá todo mundo migrando. Projetos novos hoje, quase ninguém mais usa MySQL. Se você pega as... Tem alguns sites que liberam, tem um chamado database, sup, alguma coisa, que retorna tipo uso de bancos de dados. E você olha o MySQL e tá cada vez caindo mais pra projetos novos. Projetos existentes é aquele problema que eu falei de você fazer migração de dados. Mas novos faz muito mais sentido de você usar o MySQL. Bom, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigado. Não faz muito mais sentido de usar o MySQL. Não faz muito mais sentido. Enfim, é isso que o Jorge falou. É isso, valeu. Alguém tem perguntas pra fazer sem ser o Milhouse? Não tenho uma pergunta, mas acho que você deveria fazer uma palestra sobre por que você não desvanece o Searching Cicl? Ok. Ok, cara. Realmente eu sou muito legal. Dependendo com relação ao ToGrade. Qual a atualização mais nova tem? Como é que é essa atualização? Em 9.2, a nossa plataforma tá tranquila? Tá complicada? Você tem... Toda versão que sai do Postgres, ele faz ferramentas pra você migrar os dados. Então dá pra você fazer migração... Aí depende, tem vários tipos de ferramentas que eles disponibilizam. Dá pra você fazer migração de streaming de dados. Então você levanta o seu banco novo e fala, olha, esse banco vai ter que migrar os dados pra cá. Ele manda os dados pra lá. Você tem uma ferramenta que exporta os dados pra um arquivo. E aí você faz o importe no outro banco. Então, tipo, sempre tem alguma ferramenta de migração de dados. Não é toda a versão que muda a estrutura do... Que você tem que fazer exportação e importação dos dados. Às vezes você só consegue migrar direto. Mas, de uma forma geral, você sempre tem que fazer essa migração dos dados. Mas tem ferramenta. Toda versão sai com uma ferramenta de migração. Não sei, eu não sei te dizer, mas a gente pode ver no Wikipedia. A chance de você gerar, por exemplo, no JavaScript do navegador é bem alta. Porque ele é um pseudo-random-generator. Mas você gerar com um gerador real, um seed real de números randômicos é baixíssima. Mas vamos ver. É legal a gente ver lá. Cara, é mais fácil o Alckmin entregar os metrôs. Sério, é mais fácil. UID, V4, Wikipédia. Não sei porque eu estou olhando lá, se está mirror. Então, mas eu quero ver se tem alguma coisa específica. Porque aqui essa página é de todas as versões de UID. Você já compilou. O negócio já disse quanto que é, né? Fala o número aí, vai. Então, é 10 elevado a impossível. Olha lá, ó. Gerando um bilhão de UIDs todos os segundos para os próximos 100 anos, a probabilidade de criar uma duplicação... O negócio do meteoro é verdade mesmo. Então, tipo, não rola. Mas você tem que tomar cuidado. Por exemplo, pode ser um negócio que você pode gerar duplicado no navegador. Às vezes você tem... Sei lá, você está fazendo um single-page application que conecta numa API e você quer mandar os UIDs. É, mas aí se você tiver um índice único lá da aplicação, você fala, ó, fudeu, índice... Alguém tinha levantado a mão. Então, tem alguns projetos que estão já simulando, tipo, inclusive as APIs de MongoDB, só que usando Postgres como storage. Quando que você deve usar MongoDB? Quando você não se importa com os seus dados. Curto e grosso é isso, porque tipo... Snapchat para banco de dados. É, exatamente. Snapchat para banco de dados. Perfeito essa descrição. Perfeito. Qual é a maior vantagem do MongoDB? É fácil. Muito fácil de você criar qualquer porcaria com ele. Mas não tem ACID, por exemplo. Tipo, você não tem integridade de dados. Então, acho que a resposta melhor que eu posso te dar é quanto você se importa com os seus dados para usar o MongoDB. Não faz sentido. Eu sempre conto essa história para todo mundo que me fala de MongoDB. Uma vez encontrei um investidor, um dos investidores que fizeram investimento na MongoDB e ele me explicou como que surgiu o MongoDB. Aí eu, ah, porra, legal. Fala aí. Foi a seguinte coisa. Os caras tentaram pegar investimento por um produto que eles tinham que era tipo um software. Tipo, sei lá, uma rede social. E aí os caras falaram, não, isso daí não presta. Mas a gente ficou interessado nisso que vocês estão criando aqui, que é o MongoDB. Que na época não era nem feito, nem era pronto como produto. E aí os caras falaram que investiram nisso porque, tipo, eles acharam mais interessante do que o produto dos caras. Perigoso. Perigoso. É isso. Vocês já viram. O Caio Kimberg. Tem uma série de postos de Jepsen. Ele compara data stores em relação a paração de rede. E aí todo mundo se ferra menos um Twitter. Quando você tem partida de rede. O Mongo é o único que se ferra sem partição. Um nó só. Então, tipo... Eu até defendi o Mongo. Não, eu preciso usar a direção, mas depois de ver isso aí... Não, não... Não. Reconhece a escrita e perde um nó só. Bizarro. Bizarro. Mais alguém? Beleza. Beleza. Mas... Um banco de dados relacional MySQL, por exemplo. Não faz sentido usar o MySQL e não usar o Postgres. Você comentou na noite a questão da busca pessoal, né? É... Aí, acho que também vou poder ajudar com a pergunta. É... Vou comentar na minha palestra de sofrimentos com o Elasticsearch e tal. É... Se você... Como que compara o uso do Postgres pra fazer esse tipo de coisa com a solução que o Elasticsearch Solar... O Elasticsearch é infinitamente melhor. Mas... Pensa, por exemplo, que você tá fazendo um produto que a busca é importante, mas não tanto. Então, você já pode usar o Postgres em vez de usar, por exemplo, o Elasticsearch. Principalmente, se você tem um time reduzido pra lidar com infraestrutura e tudo mais. É... É uma extensão que a gente colocar junto? Não. Na verdade, não. É tipo... É nativo. Você só vai lá e fala... Ah, eu vou criar aqui um campo de texto. Esse campo de texto, ele vai ser baseado em inglês, ou em português, ou no que eu quiser, Wookie. E aí, eu consigo configurar a parada toda. Mas... Assim, não é uma solução definitiva, mas uma solução muito boa em vez do like. Mais alguém? A Mauric Júnior. Funciona. Só que o que você vai fazer? Você vai travar uma conexão do banco de dados. Se você estiver no Heroku, por exemplo, que tem número de quantidade de conexões limitado, é ruim. Mas eu não sei se é a melhor coisa. Acho que... Tem um artigo, eu não lembro de quem que era o artigo, que o cara fala... Nem sempre a melhor ferramenta pra tarefa deve ser usada. Ele fala justamente de usar o Redis pra PubSub versus o Postgres, que foi assim, tipo, milissegundos mais lento e que resolveu o problema que ele tinha. Então... Eu acho que é mais uma questão de volume e tamanho mesmo, assim. Talvez usar o PubSub do Postgres não seja um problema se você não tem, tipo, um bilhão de usuários. Eu acho que já não funcionaria pra um bilhão de usuários, porque um bilhão de conexões persistentes e tudo mais. Beleza? Mais uma. Não tem nada decente, de verdade, assim. Tem algumas ferramentas da Navicat, que é... Mas eu não sei se é pra todos os sistemas operacionais, ou se é só pra Mac, mas tem umas ferramentas muito boas da Navicat, mas é caro pra cacete. Tipo... 300 dólares. Mas tem uma versão gratuita... Você usa Mac? Então procura a Navicat na App Store, que aí você pode instalar a versão gratuita que, tipo, resolve pra bastante coisa. Mais alguém? Não? Valeu, galera. Era isso.